Acabar com os lixões em todo o país até 2014. Esta é a meta do governo federal com a política nacional de resíduos sólidos. A cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, já deu o primeiro passo. Lá, todo o material descartado tem destinação adequada. A ação, além de favorecer o meio ambiente, também prioriza o lado social. Veja na reportagem Daniela Almeida, que esteve no estado. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2010 do IBGE indicou que em 2008, quase 3 mil cidades brasileiras jogavam resíduos sólidos em lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a meta para que até 2014, o Brasil não tenha nenhum lixão em atividade. Hoje, de acordo com o Ministério das Cidades, apenas cerca de 27% das cidades dispõem de aterros sanitários. Maceió, capital do estado de Alagoas, é uma delas. Há dois anos, o lixão da cidade foi fechado. Atualmente, o local tem apenas carcaças de velhos caminhões. Todo o lixo, antes existente no local, foi enterrado. Agora, a Prefeitura quer construir no terreno um parque para a comunidade. Atualmente, as cerca de 1.600 toneladas diárias de resíduos sólidos produzidas em Maceió são despejadas em outra parte da cidade. Um novo aterro sanitário de 140 hectares funciona 24 horas por dia e os caminhões não param. Aqui, todo o material descartado tem destinação adequada. O lixo domiciliar, ele vai para, identificado como resíduo domiciliar doméstico, ele vai para a célula domiciliar, onde é uma célula que é totalmente permeabilizada, tanto solo, o solo é impermeabilizado através de uma manta, para que não haja nenhuma contaminação do efluente do chorume para o solo. Esse chorume é captado, é bombeado para uma estação de tratamento, onde ele é tratado, e após ele ser tratado, ele pode ser utilizado para agoações de jardins, agoação aqui da área do entorno do aterro. A transferência do lixão do bairro de Cruz das Almas para este aterro sanitário em Benedito Bentes atende a condições de proteção do meio ambiente, mas o maior avanço contabilizado pela Prefeitura de Maceió é na área social. O novo aterro sanitário de Maceió não permite a entrada de catadores de lixo, como acontecia no endereço anterior. As crianças que antes trocavam as escolas pelo trabalho no lixo, agora são assistidas por programas sociais do governo federal, como ocorre neste centro do programa de erradicação do trabalho infantil. Essas crianças, se não estivessem aqui no PET de manhã, eles provavelmente estariam, provavelmente não, de certeza, no lixão, risco de morte, doenças. E aí com a retirada dessas crianças de lá e o acabamento do lixão, nós trouxemos elas para cá, elas passam amanhã aqui, à tarde elas vão para a escola, tira daquele vínculo de pedinte. Aqui as crianças são acompanhadas por uma equipe de profissionais especializados, se alimentam adequadamente, brincam e têm atividades complementares à escola. A situação das crianças e adolescentes que trabalhavam no antigo lixão de Maceió foi acompanhada diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A demonstração de Maceió é bastante ilucidativa no sentido da transposição das famílias no estágio de vida para uma possibilidade de acesso a benefícios e serviços nessa rede que nós construímos, tanto o acesso aos programas sociais de transferência de renda, como aos serviços, não só da assistência social, por meio dos CRAS, dos centros de atendimento à criança e adolescente também, mas também em relação aos demais, os demais acessos, as demais políticas sociais. Obrigado. 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 Obrigado.